Vamos começar mostrando como ficou a cidade ontem após aquele temporal que atingiu a cidade ontem. Foi uma forte chuva de fato, alguns pontos registraram alagamento. Essa é a região central da cidade, o alto da Copasa, o Muro da Copasa, até um pouco de vento ali. Alguns pontos de Teoflotone registraram maior volume de chuvas do que outros. Ou seja, algumas regiões, alguns pontos registraram maior quantidade de chuvas. Essa aí, a região do alto da Copasa, temos também Marajoara. O Marajoara voltou a registrar, gente, alagamentos, próximo ali àquela região do Fórum da Cidade. Aqui a Avenida Doutor Júlio Rodrigues voltou a registrar alguns pontos de alagamentos. Uma área que antes a gente não via tanto alagamento com tanta frequência dessa forma. E a chuva de ontem já deixou alagamento na região ali da Júlio Rodrigues, Avenida Doutor Júlio Rodrigues. Também lá na região do Trivo da 418, na região do Serra Verde, também nós tivemos registros novamente de alagamento. Um ponto que também está dando uma dor de cabeça para quem mora naquela região, principalmente aquela região que dá acesso ao São Jacinto. A região do Serra Verde também voltou a registrar pontos de alagamento. Inclusive, uma obra ali naquela região precisou ser feita porque uma cratera chegou até a abrir há um tempo atrás. E foi corrigida por parte das autoridades de Teoflotone. Tem outro ponto também, Estevinho, coloca para a gente. Estevinho vai colocar para a gente a região ainda do Serra Verde que acabou registrando esse volume de chuvas ontem bastante. Alguns pontos da cidade, de fato, não vieram a chover tanto como outros. Alagamento na garagem da Vale do Mucuri voltou também a registrar alagamentos. A garagem da Vale do Mucuri também voltou alagamentos. Aquela região norte da cidade agora é um pouco mais atingida que a região sul de Teoflotone. Rio Todos dos Santos também ficou bem cheio. O pessoal da coleta seletiva não chegou a passar há tempo. A gente pode ver na imagem uma quantidade de lixo acumulado. A coleta não passou antes da chuva. A coleta sempre passa por volta de nove, dez à noite. Quando aquela região do Ipiranga, a região central ali também, deixa o seu lixo. Aí acaba gerando um acúmulo. Mas é algo que acontece, não é de hoje, é de muito tempo. O pessoal da coleta seletiva sempre recolhe o lixo. Depois de nove, nove, nove e meia, dez à noite ali, horário que o comércio já de fato se encerrou aqui em Teoflotone. Também na Vila Betel, bastante complicada a situação. A gente está vendo aqui o registro dos moradores, a chuva que caiu ontem em Teoflotone. E esse cenário, gente, as imagens que a gente vai mostrando, parece que são imagens antigas até, né? Você deve até se perguntar. Lanças e imagens são de ontem? São de ontem, sim, viu? Por que, gente? O que que acontece? A cidade não é novidade, não é de hoje, não é de ontem e nem de anteontem que a cidade registra esse volume de chuvas. Infelizmente, a gente tem acompanhado vários transtornos em Teoflotone e também nas cidades da região e também em grandes cidades, né? Diversos pontos de alagamentos, diversos alagamentos. Essa aí é a região da região do Bela Vista. A região do Bela Vista, inclusive esse vídeo tem áudio. Vamos colocar esse relato dessa moradora, por gentileza. Estevão, coloca pra quem nos acompanha no rádio e também no YouTube. 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 Gente, olha a rua aqui. Olha. Nossa, tá um mar de água. Olha, olha. Olha a rua de Ana, Bela Vista. Tá um mar. Olha aqui. Meu Deus. Não sei se entra na casa das pessoas. Não sei se entra na casa das pessoas. Eu moro do lado de cima. Então, do lado esquerdo não entra água, não. Mas do lado direito, pra quem vem, sentido São Cristóvão pra cá e entra na Bela Vista. Eu não sei se entrou, não. Mas olha aqui como é que tá, ó. Meu pai do céu. O povo tá passando aperto. Ainda passou um carro aqui agora. Olha só. Isso é porque ele não fez uma galeria, né? Disse que era pra ter feito. E é isso, gente. Nossa Senhora.